Ah, tem que botar o fone, né? Esqueci. Ou será que eu falo sem fone? Não sem fone hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia, hoje é o dia em que eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre as 13 ilunações, as 13 matriarcas, né? Falando de cada uma delas. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com suas amigas, com todo mundo que você queira compartilhar essa descoberta, né? Porque pra mim também foi uma maravilhosa descoberta. No mês de janeiro, nós temos a primeira alunação, a guardiã das relações. A primeira alunação é aquela que fala com todos os seres. É a mãe da natureza, a guardiã do aprendizado da verdade, do tempo e das estações. Com seu raio laranja, ela representa a chama eterna do amor, existente em toda a criação. Ensinando o nosso parentesco com todos os seres da criação e a necessidade de honrar a verdade de cada ser, respeitando os direitos de todas as formas de vida e a abrir o coração. A sua sabedoria está na sintonia com os ritmos da vida e com o uso dos quatro elementos para alcançar o equilíbrio. Os chakras relacionados são o cardíaco e o laríngeo. Mês de fevereiro. Temos a segunda alunação. A guardiã da memória planetária. Regida pela matriarca guardiã da sabedoria. A mãe da amizade, da unidade planetária e protetora das tradições sagradas e das memórias terrestres. Possui grande conexão com o povo das pedras, pois é nelas que são registradas todas as experiências já vividas pela mãe terra. Ela nos ensina a respeitar e honrar a verdade de todas as formas de vida. Tecendo a habilidade de honrar a verdade. E esse talento se aplica para o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, da sua própria sabedoria. Compreende que existe a verdade em todas as formas de vida. Sua cor é a cinza. Ela representa a imparcialidade e a aceitação da presença e verdade aeia. Sem querer impor os nossos próprios pontos de vista, valores e conceitos. O chakra é o sexual e o coronário. Mês de março. Temos a terceira alunação. A guardiã da justiça e da igualdade. A mãe da verdade e da compaixão. Aquela que avalia a verdade e nos ensina como aceitar a verdade. A vibrar para o positivo e não para o lado negativo. Usando os princípios da lei divina. Ação e reação. Tá frio aqui. Tá frio, tá frio, tá frio. Calma, tá frio. E o reconhecimento das nossas forças e fraquezas. Focalizando nas qualidades e possibilidades de expandir a nossa essência. Sua cor é a marrom, que representa o solo fértil da mãe terra. E a conexão da terra com as leis divinas. O chakra é o coronário e o laríngeo. Mês de abril. Inclusive, mês de abril é o mês do meu irmão. Olha o esterotismo, hein? Esse aqui da foto. A quarta alunação é a guardiã da visão. A mãe das visões. Aquela que vê a verdade em tudo. Ela enxerga longe. Ela é a guardiã das profecias. Que guia os espíritos durante os sonhos e as viagens astrais. Ensinando como compreender os símbolos das visões e os sinais que a vida apresenta. Ajuda a desenvolver a visão interna. E avaliar as oportunidades e opções através da intuição. Embarcando na viagem para o seu interior. Superando o medo pela confiança. Ela nos ensina a ver a verdade em todas as dimensões. Através de sonhos, intuições, impressões, profecias. Despertando a nossa consciência. As cores são as pastéis. Elas representam a projeção da verdade. O chakra é o cardíaco e o frontal. Quinta alunação. Mês de maio. A guardiã do silêncio. É a mãe da quietude. Aquela que ouve a verdade. Escuta as mensagens. Manifestando e incorporando o silêncio do profundo feminino. Ela nos ensina a ouvir a verdade. Para manifestar os nossos sonhos. E como manifestar. E acessar a calma. E na quietude parar. Ouvir. E escutar as verdades que moram no silêncio. Para ouvir as mensagens da própria natureza. Dos espíritos. Dos mestres. Precisamos ouvir os pontos de vista. Os pontos de vista de todos. Para aprender a progredir. Discernindo a verdade das mentiras criadas. Como defesas. Sua cor é a preta. E ela representa a busca pelas respostas. E o silêncio necessário para encontrá-las. O chakra é o básico. E o laríngeo. Sexta alunação. Mês de junho. A guardiã das histórias. Esta é a mãe da fala. Aquela que fala a verdade. É a contadora de histórias que curam. Ela nos ensina a falar sempre com o coração. Dizer a verdade. Mas com amor. Sem incluir projeções pessoais. Nem os julgamentos. Mas sim usar a alegria. A brincadeira. O humor. Para nos libertarmos dos nossos medos. Equilibrando o seu sagrado com o profano. Preservar a sabedoria dos ancestrais. E as tradições. Sua cor é a vermelha. É a cor do sangue. Que contém no DNA a sabedoria do legado ancestral. O chakra é o básico. E o laríngeo. Chegamos agora no mês maravilhoso. Esse é o meu mês. Mês de julho. A guardiã do amor incondicional. E da sexualidade sagrada. É a mãe do amor. Aquela que ama a verdade. Em todas as manifestações da vida. Ela nos ensina o amor e a compaixão. Em todas as manifestações da vida. Com o nosso corpo. Com os nossos prazeres. Com o respirar. Com o comer. Com o andar. Brincar. Trabalhar. Dançar. Amar. Ela cria a habilidade de amar a verdade. Em todas as coisas. Em primeiro lugar. Amando a si próprio. Amar a nossa própria verdade. Que está dentro de cada um. A nossa cor é amarela. Associada ao nosso avô sol. Que ama todos os filhos igualmente. Sem julgar seu comportamento. E permitindo que eles passem pelas lições de vida. Arcando com as consequências dos seus erros. Ou escolhas prejudiciais. O chakra é o cardíaco e o frontal. Oitava alunação. Mês de agosto. Que é o mês da minha mãe. Que é a guardiã da cura. Minha mãe mesmo, tá? Minha mãe dona Nina. Vou deixar a foto dela aqui. A oitava alunação. É a mãe da intuição. Dos ritos de passagem. Protetora dos mistérios da vida e da morte. A mulher da medicina. Que guia e cura o espírito de todos os seres vivos. A guardiã que cura as feridas do corpo e da alma. Nos ensina como servir a verdade. Através das nossas habilidades de cura. Nos conhecimentos do reino das plantas. Honrando os ciclos da vida. Nascimento, morte e renascimento. Sua cor é azul. Representa a intuição, verdade, harmonia. Água e emoções. O chakra é o umbilical e o coronário. Nona alunação. Mês de setembro. Aguardiando sonhos e projetos futuros. A oitava alunação. É a mãe da vontade. Aguardiando as gerações futuras. E dos sonhos. A mulher do sol poente. Ela nos ensina a viver a verdade. E está sentada do lado oeste. Direção do princípio. Eu não sei qual é o lado oeste, tá? Eu sou toda perdida. Eu sou toda perdida com relação a leste-oeste. Eu sou toda perdida com direção, tá? Leste-oeste. Se alguém sobrar, me fala. Leste-oeste. Eu não sei. Sou boa pra dirigir. Agora, falo em leste-oeste. Direção oeste. Eu não sei. Direção do princípio feminino. Onde aprendemos a ouvir a nossa intuição. E mergulhar com confiança. Nas partes mais profundas do nosso ser. A nona lua oferece o presente da missão de vida. Resgatando a verdade interior. Ensinando através das vivências verdadeiras. Como influenciá-la e preservá-la em benefício das gerações futuras. Sua cor é a verde. Que representa a verdade. Seu chakra básico e sexual. Décima alunação. Mês de outubro. Que inclusive é o mês da minha filha. Que nasceu dia 26 de outubro. Que foi segunda-feira. Foi um trabalho de parto de 48 horas. É cansativo. A bichinha nasceu com 4 quilos. Foi punk pra sair aqui. Mas é isso. Voltando. Voltando. Mês de outubro. É a guardiã que tece a teia. É a mãe da criatividade. A guardiã da força criativa. Ela nos ensina a desenvolver as nossas habilidades. E materializar os nossos sonhos. Destruindo as limitações. Saindo da estagnação. Quando seguimos os passos necessários. Para trazer nossos sonhos para a vida. Ela nos mostra. Como usar a força da vida. Encontrada nos quatro elementos. Ar, terra, água e fogo. Tecendo a teia como uma aranha. Que tece a teia do universo. Nos ensina como tecer a teia das nossas experiências. E é para esse clã de mães que nós voltamos. Quando necessitamos tornar nossos sonhos em realidade. Dar nascimento aos nossos sonhos. Implica no desejo de criar. Decidir fazê-lo e agir nesse sentido. Usando o fluxo da força da vida. Para fazer nascer no mundo real. Sua cor é a rosa. Que é a cor da criatividade. O chakra, cardíaco, laríngeo e frontal. Mês de novembro. Guardiã da liderança. Protetora dos novos caminhos. A décima primeira. Lunação. É a mãe da beleza. Aquela que caminha com verdade. Altivez. Nem sei o que é altivez. Mas tudo bem. E firmeza. A guardiã da liderança. Ela nos ensina sobre a perspectiva. A inovação e abertura de novos caminhos. Como sermos responsáveis por nós mesmos. Nos honrando. Termos orgulho das nossas realizações. A afirmar nossa autoestima. Criar nossa reputação. Pela nossa integridade. E conhecimento. Traz novas ideias. Aos caminhos. E verdades. Dos ancestrais. É a criadora da tradição. Da tenda. Da lua. Sua cor é a branca. Falando do uso adequado. Da vontade. E da autoridade. Seu lema é. Pratique aquilo que fala. Chakra básico. Cardíaco. E coronário. Décima segunda alunação. É a mãe da coragem. Aquela que louva a verdade. E ensina a gratidão. A guardiã da abundância. Das cerimônias. E da magia. Ela nos ensina. A agradecer. E celebrar. Todas as conquistas da vida. Criando abundância. Através da arte. Do dar. E receber. A décima segunda lua. Traz o talento. De agradecer a verdade. Gratidão. Pelo aprendizado. Pelos desafios. E agradecendo. Por tudo. O que recebemos. Expressando. Os nossos sentimentos. Criando. Espaços sagrados. De cerimônias. E de cura. Da intenção. De doar. E receberás. Lições. De abundância. Generosas. Na sua vida. Sua cor. É a púrpura. Representando. A cura. E gratidão. Chakra. Cardíaco. E frontal. Décima terceira. Guardiando. Ciclos. De transformação. E senhora da mudança. Décima terceira. Alunação. É a mãe. Da transformação. Aquela. Que se torna. A visão. E ensina. A mudança. Aguardiando. Ciclos. De transformação. Essa lua. Nos ensina. Os processos. De mudança. Os ciclos. De transformação. Que nos levam. A evolução espiritual. Compreendendo. Nossa essência. Como extensão. Do grande mistério. Chakra. Laríngeo. Frontal. E coronário. A propósito. Se você está gostando. Do conteúdo. Clica aqui. Dessa vez eu vou acertar. De novo. Tô nessa. Clica aqui no like. Compartilha com seus amigos. Compartilha com todo mundo. Se você está adorando. Esse conteúdo. A propósito. Quinta não. Sexta-feira. Vai sair conteúdo diferente. Tá. Vai ser um novo quadro. Que eu estou estreando agora. Que é. Papo vegetariano. Que eu. Eu estou ingressando. No mundo vegano. Então. Com a ajuda do meu irmão. Que é um escritor. A gente vai estar falando. Sobre. Papo vegano. Conversas sobre. Vegetarianismo. E sobre esse universo. Porque eu senti esse chamado. No meu coração. Então. Eu queria compartilhar com vocês. Tudo isso. E. Aproveitando. Os conhecimentos. Do meu irmão. E da. E da minha cunhada. E a gente. Vai fazer essa parceria. E vamos montar. Esse quadro novo. Bom. Se você gostou. Desse vídeo. Deixa seu like. Compartilha. Com todos os seus amigos. Com. Todas as suas irmãs. E amigas. E colegas. Que. Que você sabe. Queriam amar esse conteúdo. Se inscreve no canal. Que eu. Estou querendo chegar. Aos 200 inscritos. E. Vamos lá. Vamos lá. A propósito. Me segue. Lá no Instagram. Que lá. Eu estou todo dia. Postando coisas lá. E lá. Tem um contato direto. Se quiser conversar. Mandar dica de vídeo. E é isso aí. Gente. Tchau. 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 O que é isso?